Em todo o país, o número de cirurgias de transplantes caiu cerca de 40% em 2020, mas o Piauí registrou uma queda maior do que a média nacional, de 50%. Para o coordenador da OPPO, Organização de Procura de Órgãos aqui no Estado, esses dados refletem a redução do número de doadores durante o período de pandemia, somado à desinformação que existe sobre onde e como ser doador. Bom, lamentavelmente, houve uma queda no Brasil dos transplantes. Não existe transplante sem doação de órgãos. Essa queda se dá por falta de doação. Houve uma queda também nessa pandemia e, consequentemente, caiu os transplantes. No Piauí, essa queda foi maior ainda. Mais de 50% dos transplantes tiveram queda, diminuiu devido à pandemia, mas, principalmente, devido à família não autorizar a doação, porque nós não paramos nessa pandemia. Parar tudo seria custar muitas vidas e a gente não parou. Fizemos captação, mas, infelizmente, houve uma queda. Fizemos transplante nesse período, mas paramos com o transplante eleitivo, que é o transplante intervivo. Nosso transplante de falecido, de doador falecido, ele é de urgência, ele continua acontecendo. O transplante de córnea de doador de coração parado, aquele que morreu subitamente, que não morreu de morte cefálica, esse está parado. No estado, atualmente, cerca de 400 pessoas estão na fila de espera por um transplante de córnea. Outros 190 pacientes esperam por um rim. Números que a Opo tenta diminuir, trabalhando a conscientização de possíveis doadores e também dos familiares sobre o ato de doar um órgão. A doação de órgão não é um ato só de altruísmo, de ser bom, é ético. Eu não vim aqui à toa. Eu preciso ajudar outras pessoas a salvar vidas. Mesmo eu morrendo, eu posso ajudar outras pessoas através do transplante de órgão. Avise sua família. Posso colocar isso no meu perfil. Se você está assistindo agora essa matéria, pode mudar seu perfil do WhatsApp, do Facebook, qualquer rede social que você possa adotar essa postura de mudança de perfil. Coloque lá. A partir de hoje, eu sou doador de órgãos. É muito fácil dizer que não vai doar órgãos, mas é muito fácil precisar de órgãos também. E esse contato da Opo pode ser feito através do telefone 86-9929-3397. Repetindo, 86-999929-3397. Contate com a gente, que a gente dá maiores informações, tira todas as dúvidas. Um grande problema da falta de doação de órgão, do baixo número de transplante de doação por doador falecido, é a falta de conhecimento. Obrigado.